Vocês viram que o querido Edipolo recomendou um caderno de caligrafia, né? É porque você não viu a gangue do Tom, vai ler. Pega o microfone, vem cá, você vai ler esse bilhete. É verdade esse bilhete? Vem cá. Oi? Oi, tudo bem? Leia, é verdade esse bilhete? É? Leia, leia. É isso que é um assalto. Não reage, não estou sozinho. Tem gente, tem... Estou olhando, olhando, sei lá o que você achou. Acho que é olhando. Você acha ainda, né? Onde é que está o erro aí? Onde é que está o erro? Quase tudo. Aponta só um? Aqui, né? Aonde? O que é que está errado aí? O que é que está errado ali? Leia para a gente, diga o que está errado, qual a letra que está errada, qual o momento que está errado. Leia, diga para mim, vai. Não reage. Onde é que está errado? Me mostra o que está errado, qual a letra que está. Mostre ali, me mostre, vá. Soleta e reage. Tira tudo, limpa tudo. Limpa tudo. Limpa tudo, limpa, limpa, limpa. Vai, tira, 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 tira. Coloca aí, você vai soletrar, reaja. Vá, fica aqui, vá. Vá, vá. Vai. Reaja. R E N T A É T Por favor, não atrapalhe. Não ajude. Olha, nem ajude, nem atrapalhe. Por favor. Continua, meu filho, aqui. Ele errou ali, ó. Ele errou, manda apagar. É para apagar que letra? É só o trick que ele botou, eu falei T. É T, de tatu. É. Pronto, vá. Continue. T, rapaz. T. Tem a letra não, sumiu. Achou, achou. A Apagou. Tiro A Qual era a palavra mesmo? Reaja É G, A É Liso, o rapaz está ouvindo isso que a gente está conversando aqui. Ou de ligar? Ele está procurando a letra. É para continuar ou é para apagar? Para apagar. Apagar. Apaga tudo. Qual que quer começar de novo? Quer? Apague tudo. Vamos lá. Eu estou com paciência hoje. Bora. Vai. R Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. N G A Terminou? Terminou? Hein? O senhor quer ajudar é? Ah, está falando aqui com o diretor, né? Você terminou? Leia. Rega. Na rega do... Jardim 2. Você tem que voltar para o Jardim 2. Não tem para onde correr. Não tem. Pois não? É a única palavra no bilhete que estava certo e ele conseguiu quebrar. Ele conseguiu. A única que o bandido acertou. Reaja, jegue, jegue, jumento órfão da... Não, jumento órfão. Desculpa, jumento órfão. Ah.